Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Muitas vezes, jogadores de futebol, para tentar escapar das críticas da torcida e da imprensa, simplesmente resolvem desaparecer dos holofotes. Para isso, eles saem das redes sociais e, em alguns casos, até optam por uma aposentadoria precoce, com a ideia de ter uma vida mais tranquila ao lado da família. Entretanto, em casos mais extremos, nem sempre o jogador foge dos holofotes por sã consciência, Às vezes, o motivo para tal decisão pode estar em questões que vão muito além do esporte. No vídeo de hoje, te convido a conhecer o drama de Bobley Anderson, uma ex-promessa da Costa do Marfim, que há quase sete anos desapareceu para o futebol e também para a família. Confere só! Todos os anos, o futebol europeu sempre aposta no talento de jogadores africanos. Por isso, a cada janela de transferências, muitas promessas desse continente desembarcam na Europa, a fim de realizar o sonho de jogar em uma grande liga. E, diante desse cenário, em 2013, o Málaga da Espanha foi até o Marrocos e trouxe de lá um jovem meio-campista marfinense de apenas 21 anos, que na época era tratado como futuro nome para a seleção do país. Esse meia era Bobley Anderson. Contratado por um milhão de euros junto ao Uidade Athletic, Bobley era realmente um atleta promissor. Em vídeos que já circulavam na internet, era possível ver todo o seu talento. Por isso, quando o Málaga oficializou a contratação, torcedores e a imprensa ficaram muito empolgados com o fato e até chegaram a colocar o africano como substituto de isco que havia acabado de se transferir para o Real Madrid. Devidamente apresentado e integrado ao time profissional do clube espanhol, Bobley Anderson teve um início tímido na nova casa. Sem muito espaço, no começo da temporada 2013-2014, teve a oportunidade de atuar em apenas oito jogos, e, em todos, saindo do banco de reservas. E, por conta disso, já em janeiro de 2014, os dirigentes do Málaga resolveram emprestar a promessa para o Zutwareham da Bélgica. Com um contrato de apenas seis meses, o Marfinense também não foi muito usado no clube belga. No total, fez apenas cinco jogos e, antes mesmo do fim do vínculo, foi devolvido. Na época, a falta de adaptação foi o motivo dado para um número tão baixo de jogos. Reapresentado ao Málaga após essa passagem apagada pela Bélgica, Bobley ainda seguia em alta no mercado, já que, naquela altura, acumulava suas primeiras convocações para a seleção principal da Costa do Marfim. Todavia, nem essa valorização abriu espaço para o meio campista na equipe espanhola, tanto que, em setembro de 2014, ele foi emprestado mais uma vez, agora para o Alcorcón, também da Espanha. Jogando agora em um clube da segunda divisão espanhola, Bobley Anderson teve a promessa de que, pela primeira vez, teria chances reais de mostrar o seu futebol na Europa. E isso, de certa forma, até aconteceu, já que, ao longo da temporada 2014 e 2015, somou no Alcorcón 18 jogos e marcou um gol. Mas, ao mesmo tempo que recebia mais minutos em campo, o jogador passou a apresentar um comportamento e um desempenho nos treinamentos bem abaixo do normal, o que fez muitos acreditarem que o Marfinense não estava mais confortável com a rotina de um atleta, mesmo que, na época, tivesse apenas 23 anos. Então, percebendo que podia ter em mãos um garoto problema para o futuro, em junho de 2015, logo após o fim do empréstimo com o Alcorcón, o Málaga resolveu rescindir o contrato com o Bobley Anderson. Frustrado por estar livre no mercado, mas disposto a continuar na Europa, o jovem meio-campista se mudou para a França e, após passar algumas semanas por lá, recebeu uma proposta para jogar no Châteauroux, equipe da terceira divisão nacional. Sem pensar duas vezes, ele se apresentou com status de estrela e, já em outubro de 2015, fez sua estreia pelo novo clube, inclusive marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Bastiat. Porém, dias depois dessa ótima estreia e, para a surpresa da comissão técnica e da torcida, Bobley Anderson não se apresentou mais ao Châteauroux e simplesmente desapareceu. É isso mesmo que você ouviu. Antes mesmo de receber o seu primeiro salário no novo clube, o jogador sumiu do mapa sem dar mais explicações. E olha que esse sumiço foi para valer mesmo. Durante quase três anos, ninguém soube o paradeiro do atleta, nem mesmo a sua família. Apesar de manter todas as suas redes sociais abertas, nada foi postado. Diante desse cenário, várias especulações surgiram em torno de Bobley. Alguns boatos chegaram a afirmar que ele estava tratando uma depressão. Outros garantiam que o Marfinense, na verdade, havia apenas cansado do futebol e, por isso, estava evitando a mídia. Foram tantas coisas levantadas que acabou ficando difícil saber o que realmente aconteceu. Só em meados de 2018 é que um vídeo publicado por um fã mostrou qual era a verdadeira realidade vivida pelo ex-jogador do Málaga. Na oportunidade, ficamos sabendo que Bobley Anderson estava residindo nas ruas de Paris, sem nenhum rumo, aparentemente por conta de um problema mental. Ele até mostrou uma certa dificuldade para se expressar. Logo, o comovente vídeo viralizou na internet e, com isso, o drama de Bobley Anderson virou manchete na Europa e na África. Até o Málaga, na ocasião, se posicionou e garantiu que iria prestar um auxílio ao ex-jogador. Entretanto, até hoje, isso nunca aconteceu. Aliás, mesmo depois de toda essa repercussão, o paradeiro de Bobley Anderson ainda é uma incógnita, por mais incrível que pareça. O pouco que se sabe dele atualmente vem de outros vídeos publicados por fãs. No mais recente, postado em julho de 2021, Bobley aparece abatido em algum lugar da França pedindo ajuda. Em uma entrevista recente dada a um site espanhol, Tony Anderson, o irmão mais velho, afirmou que o jogador não vê a família na costa do Marfim desde 2013 e que o último contato feito foi por telefone. Abre aspas. Eu não tenho o telefone dele. Sei que ele mora na França, mas não posso dizer exatamente. Nós conversamos da última vez porque ele me ligou de um pré-pago para dizer que queria ir para casa, mas que a pandemia na Europa não permitiu que ele viajasse. Fecha aspas. E Tony ainda completou. Abre aspas. Nossa prioridade é ajudar Bobley a se tornar o homem que ele era quando se despediu de nós para jogar no Marrocos. Fecha aspas. Apesar do Gol de Canela estar longe de figurar entre os grandes canais do mundo, espero que esse vídeo se espalhe e que de alguma forma ajude essa ex-promessa africana a receber algum tipo de ajuda. Se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!